Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e... Caras, acabou de ser revelado mais um trailer, né, de The Last of Us 2, o trailer, tá ligado? Junto da data oficial de lançamento, guys. Não vou falar muita coisa aqui, mas sim, é claro que eu iria estar trazendo aqui no canal também esse trailer pra que vocês que não puderam acompanhar a Stage of Play, né, vê também e sentir esse mesmo... que eu senti ao ver cada cena desse trailer, galera. Então, antes de qualquer coisa, Razor, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar acompanhando com você lá no seu canal Stage of Play. Muito obrigado a todos os seus inscritos, né, que me acolheram e a família GamerLil Games que esteve lá também pra sigiando. Galera, fiquem quietos. Vamos de trailer. Beijo! Um, scale de 1 a 10... ...como de você... ...rate Arcus de ontem ontem ontem? Vamos lá. Ellie! You come back. Dino, where are you? Get off me! Please stop! No! Tommy... I have to finish it. You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is? How armed? I don't care. You can't stop this. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? I don't know how large that group is. 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 Legenda Adriana Zanotto